A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, agora se apossou de mais uma frase. Ela disse que o termo buraco negro seria um termo raci. Esta é Aniele Franco, a ministra da Igualdade Racial, que combate o raci. Mas a gente sabe que ela não tem experiência, porque ela mesma acabou contratando uma funcionária que tinha atitudes supostamente racis na internet. Quem não lembra disso? Vou te lembrar. A assessora de Aniele Franco é exonerada do Ministério da Igualdade Racial após postagem sobre torcida do São Paulo. Mas encontraram muito mais do que esta postagem contra a torcida do São Paulo. Em uma delas, ela dizia que o povo branco deveria acabar, não deveria existir. Ou deveriam acabar com eles. E é claro que vocês lembram que a ministra da Igualdade Racial não quer ficar andando igual às pessoas. Ela gosta de andar de jatinho da FAB. Ela usou um avião da FAB para ir com a sua galera e assistir um jogo de futebol. Com a desculpa de que iria assinar um papel que iria combater o racismo. Depois daquele papel que ela assinou, nunca mais, nunca mais houve um caso de racismo no mundo. Nós temos aqui, ó. Nesta semana, a ministra foi fortemente criticada após usar o avião da FAB para ir ao jogo do São Paulo e Flamengo no Morumbi. Mas aqui tem uma coisa mais interessante. Ministério de Aniele usa metade do orçamento do ano com viagens. Então, para nós nos sentirmos iguais, nós temos que viajar bastante. Porque os brancos viajam muitos. Falei muitos porque eles são muitos. A ministra tem um salário de R$ 45 mil. É um belo salário, hein? Está muito desigual o salário aí. Mas ela não só entende de igualdade racial. Parece que ela também entende alguma coisa de metalúrgica. Por quê? Porque o governo colocou ela aqui, ó. Colocou ela num conselho, num conselho de metalúrgica. É, ela deve entender disso também. Olha, parabéns. Uma mulher muito empoderada e inteligente. E além dela ganhar lá os R$ 45 mil que ela ganha, ela vai aí embolsar mais R$ 36.115. Então, nós temos aí um salário de mais de R$ 70 mil, acima do teto e tal. Mas eu acho que está bem igual. Mas vamos às falas da ministra que deu o que falar. Vamos ver aqui o que ela disse. E vamos questionar. Fica até o final desse vídeo que tem uma reflexão muito boa. Vamos lá. Seu sonho é para que a gente tenha, sim, professores antirracistas, que a gente tenha governadores, prefeitos, vereadores, deputados, tudo. Eu também. Eu também sonho para que todas as pessoas, todas as pessoas não sejam raça e não tenham atitudes raça. Não só professores. Não. Todo mundo. Eu acho que é isso o sonho de qualquer pessoa. Se a gente puder. Porque, assim, isso vai, Carine, desde você fazer uma fala que agrida e que você às vezes nem percebe. Hoje existem muitas palavras que a gente tem tentado muito, sempre que a gente pode comunicar de maneira bem tranquila e dizer, olha, essa palavra é racista. Por exemplo. Por exemplo, denegrir. Vamos lá. Denegrir. Denegrir. Eu fiz aqui uma pesquisa, claro, que eu iria fazer uma pesquisa, para a gente entender se realmente o que ela está falando é verdade. Porque aqui a gente é pautado na verdade. Vamos lá. Estou aqui no dicilário epitmológico. Vamos lá. Denegrir. Origem da palavra denegrir. A palavra denegrir vem de latim denigrare, que significa tornar escuro ou manchar, que é manchar a reputação. Por isso que falamos. Você está denegrindo a minha imagem. E aqui tem vários outros significados. A tornar escuro, por exemplo, quando alguém pinta o cabelo de mais escuro, em latim estaria a denegrir o cabelo. E tem aqui que a palavra ficou com conotação negativa, porque a mancha não é uma coisa bonita. Implica em sujividade. Não tem nada a ver com cor de pele. Está falando o quê? Da cor preta. No sentido mais metafórico, denegrar significa manchar a reputação de alguém ou alguma coisa. Ou tornar ruim. Então, não tem nada a ver com o negro. Tem a ver com a cor preta. Não tem nada a ver com a cor da pele da pessoa. Devemos lembrar que existe uma cor. Uma cor preta. Cor de pintar. Cor. E aí o Google já foi pressionado a mudar. Porque eu lembro que eu já tinha pesquisado no Google e não era isso. Daí eu vim pesquisar no Google para ver o que o Google diz. E o Google brasileiro aqui já sofreu a pressão e mudou algumas coisas. Vamos lá, a origem da palavra denegrir é latina, latina, latim. E latina, não sei se é a mesma coisa, né? Porque lá está dizendo que é latinha, que é latina. E significado enegrecer. Mas seu uso está associado à ideia de macular, manchar, sujar alguma coisa. A junção das duas coisas faz surgir a ideia de que tornar algo negro é negativo. Que deve ser evitado. O que reforça a ideia preconceituosa que liga a pessoa negra a coisas ruins. Na verdade, está falando de cor. Cor. De lápis de cor. E não da pessoa em si. Da raça negra. Está falando da cor. Existe uma cor. Uma cor, de verdade. Eu não posso usar uma camisa preta. Se eu falar que essa camisa preta não fico bem de camisa preta. Então, quer dizer que eu estou sendo raça. Mano, está ficando todo mundo maluco. Mas eu vou explicar por que eles fazem isso. Mas vamos voltar aqui à fala da ministra. Vamos ver o que mais ela falou. Vou dar um exemplo. Eu acho que é uma palavra que o movimento negro e que as pessoas que hoje têm consciência e letramento racial não usam. De forma nenhuma. Ou, por exemplo, saímos desse buraco negro. A gente escuta muito isso. Alma branca. Aonde você escuta esse negócio aí de sair do buraco negro? Eu não sei onde é que você escuta isso aí. Eu nunca escutei. Exato. Alma branca. Então, quer dizer, um termo racismo, falar que é alma branca. Eu sou muito crítica. Porque a gente sempre fala que uma vez que você ganha consciência racial, você nunca mais volta atrás. Então, vamos lá. Vamos ver o buraco negro dela aí. E fui pesquisar sobre o buraco negro da ministra. Claro, né? Então, deixa eu achar aqui. Vamos lá. Vamos ao buraco negro da ministra. Vamos lá. É... Denegrir. A origem da palavra Dene... Buraco negro. Vamos lá. Vamos ver o buraco negro aqui, ó. Buraco negro. Buraco negro é um buraco... É um fenômeno espacial de proporções elevadíssimas, geralmente maiores que o Sol. E com a massa extremamente compacta, resultando em um campo gravitacional tão forte que nenhum tipo de partícula ou radiação consegue sair, inclusive a luz, considerando que até mesmo a luz é sugada. A presença de um buraco negro é constatada pelas consequências gravitacionais. Aqui explica, tá? E eu queria que ela explicasse da onde ela tirou o que tem a ver com o negro, o termo buraco negro. E aqui temos mais um negócio aqui, ó. No Google. Vamos lá no Google. O próprio Google ainda não mudou, mas vai mudar depois dessa fala dela aí. Os buracos negros, estelares, são os menores. Eles estão antes formados em uma estrela maior, massiva, explosão, né? Super nova. Geralmente tem uma massa. E aí explica aqui também. Então, olha. É racista onde? Não tem nada a ver com raça. Mas vamos lá. Vamos ver onde ela quer chegar. Então, quando eu tô num lugar que eu preciso falar, eu falo, olha, vamos escurecer os fatos. E as pessoas olham assim um pouco assustadas. Mas é pra que a gente cause mesmo um certo incômodo, mas não o incômodo da pessoa chegar ao ponto de dizer, ah, eu não quero falar com você. Não, hein? Não. O que vocês estão fazendo é realmente esse incômodo. Vocês estão separando as pessoas por raças. Hoje eu já vejo e conheço e já ouvi de muitas pessoas negras que não querem estar em ambiente onde tem brancos e vice-versa. É isso que vocês estão conseguindo com todo esse papo de vocês. Ao ponto das pessoas olharem e dizerem, poxa, realmente, eu enquanto pessoa não negra, preciso ter a consciência de que eu falando tal palavra e agindo de tal maneira, as pessoas negras ao meu redor vão se sentir um pouco incomodadas. Ela ainda aí, ela disse que teria que ter algum tipo de reparação, por exemplo, se eu usar o termo buraco negro e alguém se sentir ofendido, deveria pagar aí, deveria ter indenização. Então, quer dizer, eles vão trazendo palavras, palavras que eles não estão nem aí pra provar que realmente tem, que nem teve lá o caso do criado mudo. Eles vão trazendo palavras pra si e se você acabar usando essa palavra, você pode ser processado. Já existe uma lei que você pode ser preso, né? Então, eles vão trazendo palavras. Cada vez mais você fica proibido de falar coisas. Na verdade, não estão te proibindo de falar. Porque está no teu cotidiano, você aprendeu assim. É pra você realmente falar, porque vai sair naturalmente e eles poderem te acusar de raça. Aí você vai preso e ainda te processam e levam teu dinheiro. E essa tática é usada em todos esses movimentos, tá? Eles fazem o possível para trazer algo que você possa fazer, porque é normal do seu cotidiano, para tornar crime. Então, aqui, olha isso aqui, só de ler isso aqui já é assustador. Ó, Faculdade de Medicina da USP promove palestra sobre saúde das mulheres de próstata. A gente sabe que mulher não tem próstata, né? Então, se você falar algo contrário em relação a isso, você estaria cometendo crime, né? Porque tudo que é fóbicos hoje é crime. Vamos ouvir aqui esse absurdo. Vamos lá. Faculdade de Medicina da USP promove palestra sobre, abre aspas, saúde das mulheres de próstata. Fecha aspas. A questão do transgenerismo. Ainda bem que é uma mulher que está falando. Ela engloba muitas coisas. E a doutrinação universitária reforça isso. Porque é na universidade que esse tipo de professor, que esse tipo de especialista, ensina os alunos a negarem a realidade objetiva em prol de uma visão totalmente subjetiva, individual e distorcida de pessoas com transtorno mental, que é a disforia de gênero. Esse que é o grande problema. É você exigir a negação da realidade. E se a gente está aqui dizendo que não existe mulher de próstata, o nível de doutrinação na universidade é tão alto que os universitários vão dizer que a gente está cometendo crime de transfobia. É isso que eu estou dizendo. Então você, hoje, por dizer o óbvio, você pode ser preso, você pode ser processado. Então eles vão fazendo tudo, tudo, para que você caia numa armadilha. E assim eles vão processando e prendendo todo mundo. O que acontece? Eles falam, por exemplo, agora é obrigatoriedade, tem a obrigatoriedade de vacinar todas as crianças, se eu não me engano, até 12 anos, do C-19. Tem a obrigatoriedade. E quem não quiser vai pagar na justiça. E ali eles dizem, vocês não podem negar a ciência. Mas nesse caso aqui, aí você pode negar a ciência. Porque a ciência diz. Uma mulher não tem próstata, né? Mas nesse caso, como é prol, então você pode negar a ciência. E aí você pode sim dizer, e você tem que dizer, e você tem que admitir que sim, existem mulheres com próstata. Então eles sempre manipulam para que tudo dê certo para o lado deles. Só porque nós estamos constatando um dado objetivo fatídico real da biologia mais básica do seu humano. A mulher é uma fêmea da espécie humana adulta. Isso é uma mulher. E a fêmea adulta da espécie humana não possui próstata. Não importa quanto um professor universitário queira dizer que sim, ele não tem o poder de mudar a realidade. Mano, um professor universitário, mano. Universitário. Olha o grau, o grau ideológico. Que a gente acha que o professor universitário é um cara sábio. Olha isso aí. Ele mesmo negando tudo o que ele aprendeu. Tudo por uma agenda. Eu não tenho que ser obrigada a negar a realidade objetiva só porque tem uma pessoa mentalmente instável querendo que eu faça isso. É absurdo. Esse que é o nível de doutrinação dessas universidades. O que eles exigem é negue toda a realidade para que uma parcela ínfima de menos de 1% da população fique feliz. Isso é uma verdade. Nós já temos os nossos costumes. A maioria da população foi educada de uma forma. E aí vem uma minoria, 1% da população, querer impor que você mude tudo o que você aprendeu. Eu acho que eles têm o direito de coexistirem. Eles podem existir, mas eles não podem fazer com que nós tenhamos que pensar, falar, agir diferente por conta de 1% dessas pessoas que querem impor a agenda deles. Não. Só existam. A gente não está nem aí. Vocês podem existir. Vocês podem ser felizes. É isso que eles exigem. E é por isso que não se pode ceder à doutrinação e à ideologia de gênero e ao transgenerismo. Então vamos lá. Que existem pessoas, sim. Que existem preconceito. Existe. Mas não é dessa forma impondo coisas que vão ter respeito e por aí vai. Aí existe uma parada aqui que é onde eu estou dizendo para vocês, não sei se você já entendeu, que eu quero chegar. É que tornar, já que eu não vou conseguir você mudar, e a intenção é nem fazer você mudar. Eu quero fazer com que as leis mudem e aí você cai na minha armadilha. Porque é isso que estão fazendo. Lembra de uma coisa que todo mundo diz que é teoria da conspiração, que é o George Soros, que banca toda essa agenda no mundo inteiro? Bom, eu falar isso, o Zé falar isso é teoria da conspiração. Mas olha quem falou sobre isso. Olha esse cara aqui. Esse cara é Elon Musk. Mas o pessoal também não gosta do Elon Musk. Vamos ver o que ele falou sobre George Soros e a tática dele. Ele está fazendo coisas que corroem a estrutura da civilização, sabe? Elegendo promotores que se recusam a processar crimes. Isso faz parte do problema em São Francisco, L.A. e muitas outras cidades. Então, por que ele faria isso? Foi por causa da humanidade ou é apenas os Estados Unidos como um todo? Acho que existem outros países para fazermos algo. George, neste momento, é bem idoso, quero dizer. Ele basicamente não é mais o mesmo. Mas quero dizer que ele realmente oferece um espaço livre. E ele é muito bom em arbitragem. Famoso por encurtar o peso da ponte. Foi assim que ele, acho eu, fez seu primeiro dinheiro. Vendendo a descoberto a libra. Então, ele é bom em identificar basicamente arbitragem. Como identificar uma relação custo-benefício que outras pessoas não conseguem ver. Uma das coisas que ele sabe é que o valor pelo dinheiro em corridas locais é muito maior do que em corridas nacionais. O dinheiro de menor valor é de uma corrida presidencial. Depois, um senado, congresso e assim por diante. Mas quando você chega aos procuradores distritais, municipais e estaduais, o valor do dinheiro é extremamente bom. Soros percebeu que você não precisa realmente mudar as leis. Basta mudar a forma como são aplicadas. Então, é isso. Então, você não precisa mudar as leis. Basta simplesmente quem está julgando, julgar do jeito que quiser. Que a gente vê que tem acontecido bastante. O entendimento tem mudado durante vários tipos de crime. Então, quer dizer, cada vez mais eles nos obrigam a nos calarmos. Porque qualquer coisa que nós falarmos vai ser considerado crime. Mesmo que não esteja na lei. Mas, pelo entendimento de quem está julgando, pode dizer que é. Mas eu quero saber de você. Você acha que essas palavras são raça? Você acha que faz sentido o que eu falei? Se apoderar de frases ali para depois, se você usar, usar contra você, para dizer que você cometeu um crime? Comenta aí que eu quero saber. Deixa like no vídeo, compartilha em seus grupos e verifique a inscrição no canal. Por enquanto é isso. E a gente se vê. Fui! Conectado.